Prontos? Vamos ver o que está pegando nas terras do reino primeiro. Oh, é vocês! Mano, nós esperávamos que você fosse uma comida! Haya! Não me dê qualquer coisa da Haya! Obrigado a vocês, Clowns, nós voltamos para pesquisar e pesquisar! Vamos lá! Vamos lá, não é tão ruim. Eu gostei desse elefante morto que tivemos ontem. Ei, como é Simba? Temos que rirmos toda vez que ouviremos o nome desse cara! Oh, diga de novo! Simba! Mais uma vez! Simba! Essa cara do pateta, velho! Simba! Isso não é! Mais uma vez! Essa cara do pateta! Vamos lá, Simba! Seja por si mesmo! Simba é um Wishi Washi King! Sim, eu acredito que até agora mesmo que alguns dos rios e poderosos estavam desejando que eles tivessem um reino diferente! Gorge, o que você acha que poderia ter acontecido? Bem, vamos encontrar Simba e ver! Ok, vamos achar o Simba e descobrir o que está acontecendo. Por que as hienas estão rindo dele? O que está pegando? Vamos ver! A história desse mundo é meio bizarra a segunda visita. Olha que merda! Parece um fantasma do Scar, velho! Parece um fantasma! Parece um fantasma! Pergunto se ele está ali em cima. Vamos ver! Ok, vamos subir então aqui na Pedra do Reino. Você veio ver o Simba? Nós vimos um fantasma do Scar. Isso só poderia significar o fim da nossa tribo. O rei Simba não faz nada. Acho que só ser o filho do grande Mufasa não necessariamente significa que ele está pronto para comandar o reino por si só. Confia em mim, Simba irá pensar em alguma coisa. A hora de pensar já passou. Precisamos que ele tome ação, como seu pai deveria ter feito. Ele comandava com coragem e orgulho. Eu lembro como se fosse ontem, o grande Mufasa. Simba fará tudo isso também, você verá. Não tenho tanta certeza. Espera aqui, eu quero falar com o Simba. Simba está meio doido das ideias, vamos trocar uma ideia com ele. Vocês voltaram. Você está bem? Você não parece tão bom. Ei, Simba, por que não nos juntarmos e fazermos algo sobre aquele gosso Scar? Parece que todo mundo está preocupado por isso. Então, agora é a sua grande chance de mostrarmos o que você realmente fez. Isso não é problema seu. Rapaz, que grosso. Desculpa. Está bem. Eu só queria que eu sabia o que meu pai faria. Mas ele não está aqui, Simba. É tudo para você agora. E isso significa que a coisa importante é o que você vai fazer ser no reino. Ou o que seu pai faria fazer. Então, você está dizendo que é tudo para mim. Vê? Aí você está. Exatamente. Eu sei que seu pai era um grande reino e tudo. Mas agora é tudo. É tudo bem. Ele tem que fazer o que ele acha que é melhor. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Você pode fazer isso. Você tem que viver para hoje. E encontrar seu próprio caminho. Viver para hoje. E encontrar meu próprio caminho. Não meu pai. É tudo bem. Eu estou feliz de ouvir você dizer isso, Simba. Quer dizer que você vai ajudar a Simba de qualquer forma que você puder. E enquanto a Sora cuida um pouco perigoso. Estou ajudando a você, Simba. E nossa criança. Eita! Já está a prenha, rapaz! Muito bom! Agora vamos ter que babysitir! Vamos ver o Rafiki primeiro. Eu tenho certeza que ele vai nos dizer algo sobre o fantasma Nossa, essa habilidade é muito boa que a gente aprendeu. É uma habilidade que a gente pode atacar enquanto está correndo, velho, é sensacional ela Eu liberei alguma coisa aqui, é uma impressão minha Jackpot, eu já não tinha visto isso Running Tackle, vou mostrar para vocês Essa habilidade aqui, quando você está correndo com um quadrado, você faz isso aqui, é basicamente o que o Simba faz, isso aqui é arregaça Deixa eu mostrar uma coisa interessante para vocês, uma curiosidade, eu já citei isso antes, mas enfim Vocês devem estar pensando Só tem isso aqui? Olha que bonita as terras do reino, mesmo que esteja tudo fodido, mas uma visão bonitinha Então Só tem um inimigo aqui Os criadores do jogo colocaram isso de sacanagem, porque No Kingdom Hearts 2 original, esse aqui era o lugar que você podia fazer um truque para você upar com muita facilidade Ó Você vê que tem um monte aqui, né? Só que a diferença é que assim, mesmo que tenha um monte, ó Você pode matar um monte aqui, ó Direto, ó Tem uma porrada de nego Só que aqui, eles dropam bola de HP, por quê? Cara, é um esquema meio doido, velho Você pegava Você, tipo, tomava bastante dano para você ficar com a vida no critical E aí você ativava aquela habilidade para você ganhar mais experiência quando sua vida estava no critical E você usava uma Keyblade para triplicar isso E aí você, tipo, ganhava muita experiência e upava muito fácil Aqui, como eles dropam bola de HP, você não pode fazer esse truque Porque sua vida não vai ficar no critical porque ela sempre vai ficar recarregando E, antigamente, tipo, você poderia, tipo, ir e voltar nessa sala que todos os inimigos iriam voltar Mas agora não, tipo, só aparece um inimigo quando você volta, tá vendo? Cadê a saída dessa porra aqui? Ah, tá aqui, ó Vamos tentar É, porque a gente não matou todos, mas tipo, se a gente matasse todos e voltasse, ia ter só um, tá ligado? É, uma parada que eles tiraram aí de propósito só para não deixar o jogo muito fácil Tudo bem, tem outros truques, mas esse era extremamente fácil e muito rápido de você upar Mas eles tiraram, então, fazer o quê? Né? Vamos falar com o Rafiki aqui Com um babuíno que não é um babuíno O rei, ele está pronto para ser rei? Eu acho que sim Pode nos falar algo sobre o fantasma do Scar? Ah, claro, o fantasma Um ser sem corpo Ele foi criado quando o coração ruim do Scar Se encontrou com o coração hesitante do Simba Hesitante? Ah, você achava que você não era? O fantasma parece um Heartless Eu não sei Você está certo, você não sabe Mas você sabe que é... Que é meio tenso E é meio tenso que os corações de todo mundo na Terra dos Reis Ah, ok, ok, ok Ele está falando um monte de coisa doido Ok, ok É o teste do Simba para ele ser rei, basicamente Não, hoje não, mas as hienas no cemitério de elefantes podem saber mais Ok Tá, enfim, a gente tem que aprender mais sobre esse fantasma do Scar bizarro que está aparecendo E as hienas podem saber nos dizer sobre isso Então vamos lá falar com elas E até onde eu sei, acho que aqui não libera nenhuma parte exclusiva não do mapa, viu? Acho que a gente já viu tudo Olha o fantasma do Scar aqui aparecendo, ó Ele aparece aleatoriamente aqui no mapa, ó Aí você vem e mata ele aqui, ó Esse Running Tackle aqui é muito bom, ó Agora vem, agora vem mexer comigo aqui, ó Seu babaca aqui, ó Ah, e se você pulear perto quadrado, você massacra, velho Dá esse combo aéreo aqui que massacra a porra toda aqui, ó Olha que delícia, ó Você dá esse combozinho aqui que inclusive eu vou até usar para o chefe porque é muito bom esse combo Ai, filho de uma puta Dente do caralho Pronto Tá, vamos lá para o cemitério de elefantes e vamos encarar essas hienas aqui Ó, que bonitinho ele correndo Ó as patinhas, velho Ó as patinhas, ó as patinhas Puxa, não tem hienas aqui Ah, tá, o cemitério é para lá Esqueci Ai, ai, vamos lá Uou 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 Ah, vamos lá Vocês não podem nos deixar alone? Não Vocês três sabem algo sobre o gosso Scars? Hã? O gosso Scars? Não tem um gosso Scars? Hã? Uou Talvez... Vocês sabem Bom, chegamos agora num mini-boss que a gente tem que derrotar as três hienas, só que a diferença é que agora elas não atacam a gente. Elas só vão tentar fugir. Nosso objetivo é pegar essas vadias aqui. Elas são meio chatas. Eu gosto das fotos que aparecem ali em cima. São bem infiéis. Filho de uma puta. As hienas são meio chatas, porque elas são bem rápidas aqui. Elas ficam pulando no meio do ar, velho. Essa parte é um pouquinho chata por conta disso, mas... Deixa eu usar esse Running Tackle aqui. Opa, duas! Bônus pra mim, né? Vem cá, vem cá que eu quero te comer. Eu quero te comer, 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 daquele jeito. Sem o MP fica pior ainda essa treta aqui. Sem o MP fica foda essa porra, velho. Porque aí com o MP eu posso usar o Thunder, que já para a hiena instantaneamente, praticamente. Ah, hiena do caralho. Pronto. Uma já foi, praticamente. Não foi? Sério isso? Não, agora foi. Tá, uma já capotou. Falta achar as outras agora. Vamos correr um pouco. Peguei, peguei. Aí, ó. Você usa o Thunder aqui, ó. Você já arregaça a hiena aqui, ó. Dá um pouco de dó. Essas hienas só se fodem, né, mano? A hiena só se fode, bicho. Quase. Para no chão, sua filha de uma cruz credo do caralho. Essa hiena não teve muita chance não, tá ligado? Ela já se fodeu, praticamente. Pronto, mais uma. Agora falta o Ed, o doidão, o bêbado de cracku, do de pó de giz do caralho. Agora, cadê? Ah, você tá aqui, safado? Vamos lá, então. Vamos pegar ele. Vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar, vamos pegar. Quer o gatão, quer o gatão, quer o gatão. Vem, vem, vem. Isso, Donald. É, Donald, a cheira nele, tá? Nossa, ele tá com a vida cheia. Desgracento, velho. Caralho, que massacre da porra. Meu Deus. Quase erramos uma margem. Penteira dele assim, velho. Isso, isso. Coisa bonita. Vem cá. Pronto, agora que eu tenho o Tandara, vocês já estão fodidos, já. Beleza. Maravilha. Mais uma. Pronto, cai. Meu Deus, velho. Você é doido. Oh, não. Eu acho que você nos pegou. O que nós vamos fazer? Conte-me sobre o gão de Scar. Desculpa. Nós não sabemos nada. Oh, espera. Ele está voltando para mim. É o que só se mantém no gato de freddy. Certo, Banzai? Certo. Simba, faz algo. Simba, faz algo. Como se sente, ser um rei? Por que não é muito inspirador, Lerbina? Ah, apesar de tudo, você é o sonho da grande Mufasa. Onde você está indo? Ah, Simba, está correndo, como sempre. Simba! Esse cara tem uma voz que a gente está tendo três orgasmos ao mesmo tempo, tá ligado? Claro, Rafiki estava certo. Você quer dizer que Simba ainda está seguro? Parece. Você acha que há algum jeito que nós podemos ajudar? Boa noite aqui no Heart e Serafan. Obrigado aí, cara, pela companhia. Vamos voltar para as terras do rei, então. Vamos voltar para as terras do rei, então. Terras do reino, né? Cada hora eu falo uma coisa diferente. Ai, ai. Bom, Simba vazou, tá ligado? Vazou, não tocou foda-se e foi embora. Onde está o Simba? Bem, ele fugiu. Eu sabia que não seria fácil para ele. Para encontrar os seus medos, ele precisa estar em algum lugar onde a única coisa a fazer é pensar no que você vai fazer, não no que os outros pensam sobre ele. Por que você não disse logo? Mas onde está o Simba agora? Ele está no oásis. É o nosso lugar favorito de descanso. Entendi, vamos verificar lá. Eu vou indicar o caminho. Não, você não vai. Simba vai cheirar você chegando a uma milha de distância. Se ele é esperto, ele vai correr para as colinas. Ó, certo. Então, beleza. A gente tem que ir lá caçar o Simba, velho. Pateta ganhou alguma coisa? Ah, I'm Perish. Beleza. Bom, vamos lá, então. Pegar o Simba, rapaz. Aqui eu sugiro vocês ignorarem tudo, mano. Ó, o fantasma do Skara, ele vai vir atrás da gente, inclusive aqui, ó. Ele vai vir pistola atrás de nós, mano. O bicho está puto, velho. Só porque a gente matou ele. Caralho. Aí, ó. Vamos correr, vamos correr do bicho. Corre do bicho. Corre do bicho. Vocês veem, por mais que o mundo seja grande, a gente corre tão rápido que a gente até que chega lá rapidinho, tá ligado? Mas ainda assim dá para ter uma noção do quão grande é esse mundo aqui, velho. Bem espaçoso, pá. Bem da hora, velho. Partiu. Tadinho, ele está descansando, só de boa. Com esse rabinho reinal aí mexendo. Hum, parece que seu pai te abandonou. Como sad. Vamos chegar. Oxe, como que o fantasma está aqui e está lá, cara? Está doido? Chegamos no oasis. Pronto. Eita, porra. Simba! Ainda bem que a gente chegou a tempo, né? Senão era capaz dele cair dessa merda. Ah, que bonito. Lições sobre lideranças são melhores? É porque você ainda não tem feito muito. Isso é tudo. Eu sei disso. Então, parça de lutar e faça algo. Eu não posso. Tudo bem. O que é isso, Sola? Sim. Por que ficar por aí se ele não vai mesmo tentar? Vamos lá, goofy. O Presidente King vai, um dia, perder todos os seus amigos. Não se preocupe, meu irmão. Me preocupa por um antigo velho. Oh, Simba, o do-nato-king. Não! Tira e se preocupe. Tá lá, mano. Ela entendeu o que ele precisa agora pra ser o rei de todos. Simba, vem rápido! Tem um bisilhão de fantasmas do Scar na terra do reino, caralho. Tô bugado demais, velho. O nosso pequeno Simba, todo crescido e encontrando seu lugar no mundo. Beleza, você também vem. Chegamos, velho. Chegando. Estamos aqui. Onde está Simba? Eu vim de volta, Nala. Entendi essa lógica aí. Fechou, mano. Bom, aparentemente os fantasmas do Scar formaram uma parada. E a gente vai ver que merda que aconteceu. Se prepara, viu? O chefe faz sentença. Olha o naipe dessa merda. E olha onde vai ser o boss, pra vocês terem uma noção do tamanho dessa desgraça. Olha isso. E do nada todo mundo some. Não entendo, não sei porquê, que porra é essa, mas todo mundo some. É só eu e o Simba, velho. É o rei da porra toda e eu, mano. Bom, aqui, a pegada é você fazer o seguinte, ó. Já vai começar com você tendo que apertar triângulo, ó. Meu, esse bicho é gigante, velho. Esse filho de uma puta gigante pra cacete, velho. Vai, vamos lá. Vamos arregaçar aqui. Olha lá, fica apertando triângulo bem rápido. Boa. Arranca a cabeça desse trouxa. Aí você vem aqui, ó. Combo aéreo, quadrado, quadrado, finisher. Combo aéreo, quadrado, quadrado, finisher. Combo aéreo, quadrado, quadrado, finisher. É, não é fácil não, rapaz. Não é fácil não, mano. Ó, sempre que ele virar a cabeça, você pode apertar o triângulo pra pular aqui em cima. Eita porra. Você tem que basicamente bater na porra toda. Tem uma máscara gigante, aí você bate na máscara, aí você bate na pata, aí você bate na outra cabeça, na puta que pariu. Você bate na casa do cacete. É, o reflexo é bom aqui, hein. Você viu? Ai, não, caralho. Obrigado. Valeu. Bem na hora que eu me curei, caralho. Isso. Assim mesmo. Me derruba. Ih, caiu. Partiu. Caralho, acho que ele vai vir daquele jeito agora. Ai, corno. Ai, corno. Vai, vai. Ai, filha da puta, o Simba morreu. Ai, caralho. Ai, corre que o corno tá puto. Corre que o corno tá puto. E o corno de soro. Ai, caralho. Pronto, foda-se. Vai, vira essa cabeça. Vira essa cabeça e ressuscita aí, Simba. Aê. Caralho. Caralho. Porra. Nossa senhora. Valeu, Simba. Obrigado. Eita porra. Eita porra. Ixi, vai começar a pular aqui numa gazela. Achei que... Calma, Simba. Relaxa essa piroca, seu arrombado. Ai, meu Deus. Isso aqui é muito intenso, velho. Ixi, acho que ele vai vir puto. É, ele veio puto agora. Agora ele veio puto. Aí, pronto. Legal. É a oportunidade que eu queria. Dá pra fazer um refil, dá pro Simba reviver, dá pra acontecer tudo que vocês imaginam. Velho, não sei nem onde tá o Simba, mano. Vai, triângulo, 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 triângulo. Foi. Beleza. Vai, seu arrombado. Você tá me tirando, né? Ah, tá, velho. Beleza. Fez um massacre bonito aqui com o cara. Quase lá. Vamos chegar lá no core do bagulho. E, caralho, e aí, velho? Filho de uma puta. Sabe o que eu acho que vou fazer? Opa. Peraí, peraí, caralho. Não, caralho, caralho. Ah, foda-se. Eu ia fazer uma coisa, mas não vai dar porque fiquei desesperado. Não, caralho! Mano, esses raios não dá, velho. Não dá esses raios, mano. Vai pra casa do cacete essa porra, mano. Nossa. Acredito nisso, velho. Na moral, velho. Eu não acredito nessa merda, caralho. Porra, Simba. Fio essas merda no cu, velho. Ah, fé, Maria. Tava quase chefe chato da porra. Tava quase, mano. Quase, caralho. Se eu tivesse feito a coisa certa, na hora eu teria matado essa desgraça ambulante aí. Coisa feia do caralho. Nossa, era pra ir lá em cima e eu ter usado o limite do Simba, velho. Ia arregaçar esse filho de uma puta. Filho de 27 putas e meia, velho. Nossa, pior que eu dei dano pra caralho nele, mano. Nossa, agora eu fiquei chateado, velho. Agora eu fiquei chateado. Eu perdi tempo pra caralho aqui, mano. É, seu filho de uma puta. Sem mãe do caralho. É, ó. Olha lá. Essa merda de novo. De novo essa porra desses ataques aqui, ó. Aí, ó. De novo. Esse ataque acertou uma vez, fudeu, né? Tá. Taca de novo essa merda aí, ô caralho. Ah, não. Foda-se. Vai, sobe, seu filho da puta! Que merda é essa? Que porinho. Que merda é essa? Ah, pau no meu rabo também, velho. Na moral, pau no meu rabo. Valeu, Simba, caralho. Será que foi? É, o bicho vai vir pro taço, velho. Pronto. Bom, pelo menos agora eu vou fazer a coisa certa. Oxe, ele se curou ou ele me curou? Agora eu buguei. Rapaz. Você tá doido, velho, esse cross-credo aí do cara, velho. Agora é a hora da sua morte. Se prepara, velho. Se prepara que é agora, velho. É agora. Não é depois não. É agora. Beleza. Agora eu tenho que preparar pra usar o limite do Simba ali em cima. Se bem que não agora, porque primeiro ele vai sumir. Ficar bem longe dele. Pronto. Agora eu uso. Agora vai. Agora vai. Caralho, moleque. Caralho, moleque. Aqui me pariu. Ah, não. Vai se foder. Vai socar sua mãe, aquela puta. Não, seu filho de uma porra. Não, seu filho de uma porra. Não, ataca. Mata, caralho. Que porra é essa, velho? Ah, mano. O que que aconteceu, cara? Que ele não morreu? Ah, mano. Que mentira da porra, velho. Que mentira do que... Olha essa câmera, velho. Que merda é essa? Ah, mano. Vai tomar no seu rabo, velho. Na moral, vai se foder esse jogo, velho. Vai se foder, cara. Usa essa merda. Que puta, mano. Vai pra casa do cac... Mano, que ódio. Porra, velho. Que merda. Caralho, mano. Que porra é isso, velho. Nossa senhora, mano. Isso, cai com essa bunda pra cima pra eu morder essa merda. É porque a maioria dos bosses, na verdade, você tem que dar um golpe final. Você tem que dar um finisher pra eles morrerem. Senão eles não morrem, não acaba a batalha. Simba parece bem, agora. Ha! O reino já voltou. O reino já vai, não vai esquecer o reino de Simba. Ou o reino de quem lutou em frente. A CIRCLE nunca termina O segredo para a vitória é um forte coração Vamos, sai! Sim, sim! É hora! A sua luta continua! Até que nos encontremos novamente, sua majestad. Espero que isso seja pronto Será. Tchau! Da hora, velho E com isso fechamos as terras do reino Uh! Esse mundo é foda demais, velho Esse chefe é meio troll, mas fora isso, de boas Olha que legal! Tem um toque final aí, velho. Que da hora isso, mano É emocionante, na moral Enfim, o retorno do rei, mano Tá lá, velho. Agora... A gente pode terminar a porra do musical, velho Opa! Tem coisa em Hollow Bastion, hein? E tem coisa em Atlântica Vamos em Atlântica primeiro E depois tudo que a gente tem que resolver é em Hollow Bastion Aí, fechou Vamos lá então, velho Agora a gente tem a porra do Tandara Tandaga, Tandamirolo, sei lá, velho Vamos falar com o Sebastião aqui Vambora Capítulo 5 Um novo dia Está surgindo Bom, aqui a gente precisa fazer 30 mil pontos Ou mais E aqui vai usar todos os recursos de todos os capítulos anteriores Então, fica ligado E essa é uma música exclusiva Não é música do filme, não Ela não aperta nada Rapaz? Virei pro nessa porra e não lembro, velho Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Eu não errei nenhuma Só estou acertando perfect Excelente, mano Caralho Caralho Ah, pelo menos uma, né? Tinha que errar Porra Ah, só falar, né? Donut Donut cantando é engraçado, né? Será que eu vou conseguir fechar 10 mil? 10 mil não, 100 mil, né? Vou fechar Vou fechar 100 mil 100 mil, fechamos Caralho Que foda Pontuação ótima, velho Agora, por que que a gente precisava do Tandaga fazer isso? Eu não faço a mínima ideia É, o fechamento desse mundo é uma bolha, velho Uma bolha Uma bolhazinha, ponto Z Olha o rabinho do Sora, que bonito Que coisa está acontecendo? Uma bolha Uma bolha Uma bolha O que? Você vai ir? Isso é um bom dia? Eu não vou fazer isso, vamos ter que ser bom dia Um, dois Um, dois, três, quatro Que faz com que a gente tenha Que faz com que a gente tenha agora o Blizzaga, se a gente está enganado E o Orichal com Plus aqui Que é o item mais raro do jogo Só tem sete espalhado pelo jogo inteiro Sete, viado Ok Então beleza Com isso fechamos todos os mundos do jogo Aparentemente Se tem duas fechadoras em cima e está brilhante ali em cima Quer dizer que está tudo fechado Aqui a gente não tem duas visitas, é só uma Hollow Bastion aqui a gente ainda tem que fechar, mas aqui ó Fechado, fechado e fechado Exceto que aqui tem os torneios opcionais, mas enfim Galera, próximo capítulo Vamos resolver todas as pendências de Hollow Bastion E aí por fim Vamos para a reta final do jogo